É, você viu que saiu agora recentemente que os robôs já estão se reproduzindo. Como se não bastasse os humanos, os animais, agora os robôs também estão se reproduzindo, né? Teu amigo é bem pessimista, né? Não, eu não sou, mas... Ele acha que ele é positivo. Mas o Pondé tá dizendo aqui, ó. O Pondé, mas eu tô enganado, ou toda vez que eu vejo os cenários possíveis fatalistas que a humanidade tá indo em direção, sempre a culpa é do excesso de população, da projeção que vai ter mais gente e aí o mundo vai ser destruído pelo excesso de gente, pelo consumo desenfreado de, sei lá, a bicho e pra alimentar essa galera toda e território pra abrigar todo mundo e água e recurso natural. É o que eu escuto, mas eu não sei se isso é baseado 100% na verdade, né? Olha, isso que você tá falando descreve uma certa insustentabilidade da reprodução humana dentro do cenário de recursos que existem. E é claro que a espécie Homo sapiens, sapiens, ela viveu a maior parte dos seus grosso modo com 300 mil anos de existência, igualzinha biologicamente, ela viveu... o modo de vida aconteceu na última hora, se a gente fizer uma redução pra 24 horas, menos que isso, minutos. Isso significa que a espécie primeiro ela passou fome quase o tempo todo, a gente passava fome até ontem, né? A gente comia qualquer coisa que caia na mão. Portanto, a ideia de uma... de uma dieta saudável universal é coisa de gente boba ignorante, não existe. O sapiens, sapiens, sempre comeu tudo que precisou comer e você não consegue fazer uma... passar uma régua linear na alimentação do sapiens, sapiens. E a gente sempre viveu sobre um controle de natalidade por causas externas muito violento. Ambiente hostil, falta de comida, muitas crianças morriam muito pequenas, muitas mulheres morriam de parto. É claro que quando a agricultura começou a congregar pessoas e aglomerar, piorou. Porque quando a gente vivia espalhado, a população era muito pequena, poucos chegavam à idade adulta, você não tinha esse acúmulo de comida que depois começou a ter. Então, trocando em miúdos, a humanidade nunca cresceu tanto como cresceu nos últimos 100 anos, grosso modo. Isso pode colocar um problema mesmo de sustentação e a qual você se referia. e que isso, inclusive, apesar de que ninguém fala isso, porque isso não seria bonito falar, que um dos problemas de sustentabilidade do mundo é porque tem gente demais. Então. Né? Porque você, só que ter gente demais foi resultado do avanço tecnológico. e não tem como você fazer isso, voltar para trás. Já se tentou fazer da China durante muito tempo, tinha um filho só, lembra? Lembro. Eles mudaram porque só tinha velho. Até tinha uma coisa recente, não sei se era recente ou não, mas que eu li que se nascesse mulher, eles jogavam fora. É. Tinha que nascer o homem. É. É que ter mulher era um negócio muito ruim, porque você tinha que correr atrás de casamento, mulher não valia nada, valia financeiramente muito menos de ter filho. E como só tinha um, então se você perdia a sua oportunidade tendo uma menina, era melhor que você jogasse fora para ter. Mas isso tem parte disso também que é um tanto lendário. De qualquer forma, agora eles abriram para ter dois filhos. Por quê? Porque você tem um país que envelheceu muito rápido. E aí é um problema. Mas agora as pessoas querem ter um filho só por livre escolha. Tanto lá, quanto aqui. Aqui também, mas como é que... Ah, não. Aqui é fato. No mundo inteiro onde tem emancipação feminina, tem queda de fertilidade por escolha. Mas a população continua a crescer bastante. A população cresce muito em países como Nigéria ou países muçulmanos no Oriente. A população em regiões onde você tem mulheres fazendo universidade, fazendo carreira, trabalhando, a população não cresce. Ela cresce principalmente em regiões mais pobres. Como no Brasil, que é o país irregular, onde é mais pobre, tem-se mais filho. Aí você tem meninas que engravidam com 15, 16 anos e vão ter um filho atrás do outro. Agora, quando você muda de, digamos, de zona dentro de São Paulo, a taxa de fertilidade cai. Isso não é só um perfil do Brasil. Isso é um tema que já vem caindo sustentadamente há muitos anos. Não vai mudar. basicamente, quem reproduz é quem é muito religioso ou é muito pobre. Porque filho é ônus, hoje. Não era na agricultura antiga, mas hoje é ônus. Você acredita que essa é a rota que a gente vai estar caminhando para uma superpopulação que vai destruir os recursos da terra ou isso, na sua concepção, não vai acontecer? Acho que não dá para afirmar. Primeiro porque hoje quem tem mais filho é quem é mais pobre mesmo ou muito religioso. Depois, a capacidade tecnológica de produção de alimento é muito grande, assim como foi a produção de vacina agora recentemente no caso da pandemia. E depois, porque assim, você tem verdadeiros guetos de regiões onde as pessoas são mais pobres, fazendo referência à comida. depois existe, como aqui no Brasil vem se construindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso e não só no Brasil, uma consciência de que tem uma parte da população que está tão além de qualquer possibilidade de acesso à comida que tem que se dar dinheiro para eles mesmos, que é uma conclusão muito doída, porque eles não vão conseguir acessar, o mercado não consegue distribuir nessa velocidade as riquezas. Então, eu não sei, não dá para afirmar que um dia o mundo vai mergulhar num caos social por causa de falta de comida. Agora, é claro que se o capitalismo entrar em colapso no espaço curto de tempo, sei lá, cinco anos, aí você pode colapsar mesmo o sistema social. Você ficou receoso no início da pandemia que podia acontecer alguma coisa assim? Olha, não exatamente, porque, primeiro, eu não tenho uma natureza muito paranoica, né? E eu tendo a ficar muito consumido por coisas imediatas e objetivas do meu cotidiano, do meu trabalho, das pessoas com quem eu convivo. Então, e como eu continuei a trabalhar, inclusive na mídia, né? E no começo foi aquele momento das milhares de lives, o mercado, inclusive, de palestras recuou, depois voltaram as aulas online, então ficou um pouco mais normal, o meu dia-a-dia, meu especificamente, mas eu não pensava, não achei que em algum momento pudesse acontecer tipo uma catástrofe absoluta no sentido das pessoas invadirem o supermercado e tal. Eu acho que os governantes, o caso do Brasil, por exemplo, o presidente da República saiu muito mal, mas o sistema de vacina, por exemplo, no Brasil é muito bom, funcionou. eu tenho a impressão que no final das contas aqui no Brasil a população se saiu melhor do que os governantes, sabe? E não teve violência como algumas pessoas disseram que ia ter, saques de supermercado, inclusive porque houve um certo entendimento que não dava para fazer um confinamento lockdown neozelandês aqui. Não dá, tem que ser mais ou menos. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui, você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? 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 Eu?